Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em câncer de testículo? Pois é, ele existe. Hoje você vai saber quais são os 5 sinais e sintomas desse tipo de câncer. Roda a vinheta! Olá, amigos do Coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Você já ouviu falar em câncer de testículo? Esse câncer corresponde a 5% de todos os casos de câncer entre os homens. Felizmente, é um câncer que pode ser facilmente curado quando se detecta precocemente e apresenta baixo índice de mortalidade se tratado adequadamente. O câncer de testículo pode aparecer em homens entre 15 e 50 anos de idade. Apesar de não ser um tipo de câncer comum, é preciso saber quais sinais e sintomas ele pode manifestar para que seja diagnosticado rapidamente. Existem muitos relatos de pacientes que levaram, por exemplo, uma bolada ali na região e depois começou a sentir algum nódulo. O que acontece é que ao levar uma bolada, um trauma na região, o homem resolve palpar ali para ver se está tudo ok e sente que tem algo diferente. E aí ele vai no médico e descobre que está com câncer. Então vamos ao primeiro sinal. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal, clica no sininho para receber todas as notificações dos meus novos vídeos. Está ok? Número 1. Nódulo. Normalmente, o nódulo ou os nódulos são duros e indolores. Pode ter o tamanho ali de uma ervilha. Eles podem ser facilmente notados quando se faz a palpação ali da região. Número 2. Aumento de um ou dos dois testículos. O volume do testículo, ele fica afetado, ele pode aumentar de tamanho. E além do aumento do volume, ele pode estar mais endurecido. Número 3. Dor no abdômen. A dor pode ocorrer na parte mais baixa no abdômen, mas nem sempre ele acontece. A dor no testículo em si não é comum, mas pode ocorrer principalmente ali quando você tem um trauma no local. Número 4. Sangue na urina. Lembre-se do seguinte. Sangue na urina deve ser sempre investigado. Pode ser sinal de várias outras doenças. Podem ser doenças benignas, como uma simples infecção de urina, uma pedra no rim. Ou pode ser uma doença maligna, como por exemplo um câncer de bexiga. Então sempre investigue. Número 5. Sensibilidade nos mamilos. Um sintoma que você nunca ia imaginar que podia acontecer, né? Mas ocorre, tá? Então fica sempre atento aos sinais do seu corpo. Todas as vezes que perceber que tem algo diferente, procure o médico, tá? Mas você está gostando do vídeo? Se está gostando do vídeo, então clica no sininho e compartilha, tá meus amigos? Bom, tá doutor, você falou dos 5 principais sinais e sintomas. Mas eu quero saber o que causa esse câncer. Então vamos falar um pouco sobre as causas e fatores de risco do câncer de testículo. Então fica comigo até o final do vídeo, que quero falar de um dos tipos de câncer que é mais comum nos homens. O câncer de próstata. Se alguém na família já teve câncer de testículo, você também tem mais chance de ter. O histórico familiar é importante nesse tipo de câncer, tá? Lembra que eu te falei também sobre os traumas na região do testículo? Pois é, lesões, traumas na bolsa escrotal também aumentam o risco desse tipo de câncer. Pessoas que trabalham com agrotóxicos também podem apresentar maior risco de desenvolver esse câncer. E por fim, é criptorquidia. Já ouviu falar? É quando um ou os dois testículos, eles não descem pra bolsa escrotal. Normalmente o pediatra é que dá o diagnóstico. Bom, o diagnóstico, como eu disse antes, é através dos sinais e sintomas que falei agora há pouco. É fácil diagnosticar esse tipo de câncer. E quando se detecta precocemente, ele tem alto índice de cura. Ah, e como é que faz o diagnóstico precoce? É pelo autoexame. Igual a mulher faz o autoexame das mamas, os homens deveriam fazer o autoexame da bolsa escrotal. Se você perceber um aumento dos testículos, nodulações, procure o urologista. Normalmente eles solicitam ali um ultrassom da bolsa escrotal, dosagem de marcadores tumorais aí pra poder fazer o diagnóstico. Esse tipo de câncer é raro e é agressivo, com rápida evolução. Só que é fácil de ser diagnosticado porque dá sintoma. E quando tratado precocemente, assim como todo câncer, ele salva vidas. Você já deve estar perguntando, será que precisa de cirurgia? Tem que retirar os testículos? O tratamento inicial é cirúrgico. Caso o nódulo seja pequeno e os marcadores tumorais normais, pode ser realizada uma biópsia. O resultado dessa biópsia vai dizer se é necessário ou não a retirada do testículo. Pode ser retirar todo o testículo ou retirar parcialmente. O mais comum, segundo o Inca, é a retirada completa do testículo afetado. A função sexual e reprodutiva do homem não fica afetada porque apenas um testículo é retirado. Depois da cirurgia, pode ser realizada a radioterapia e a quimioterapia. Então, cada caso é um caso, ok? Lembre que em alguns casos, o câncer pode não dar sinais e sintomas. Então, a melhor forma de identificar possíveis sinais desse câncer é fazer regularmente o autoexame dos testículos durante o banho, por exemplo, né? Porque ajuda a identificar algumas alterações ali precocemente. Aproveitando esse vídeo, já que estou falando especificamente da saúde do homem, quero falar dos principais sinais e sintomas do câncer de próstata, que são dois. Para quem não sabe, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. Só perdendo para o câncer de pele. Se o câncer de testículo é mais raro, o câncer de próstata é um dos mais comuns. Então, fica ligado aqui nos sintomas. Câncer de próstata já é um câncer da terceira idade. Normalmente, ele afeta homens a partir dos 65 anos de idade. Hoje, a gente consegue realizar o diagnóstico com exames como o PSA e o exame de TOC, que é realizado no consultório médico, né? Curologista. Bom, vamos falar então dos sintomas. Sintoma número 1. Ocorre dificuldade para urinar. Isso acontece tanto no câncer de próstata, como no crescimento benigno da próstata, né? A hiperplasia prostática benigna, tá bom? Número 2. O homem vai no banheiro para urinar várias vezes no dia, várias vezes à noite. Esse sinal também pode ocorrer num caso de infecção de urina, no caso de hiperplasia prostática e no caso de câncer de próstata. Na maioria dos casos, o homem não apresenta sintomas. Por isso que alguns especialistas recomendam realizar o TOC retal e o PSA já a partir dos 50 anos de idade. E se você tem histórico de câncer de próstata na família, então já procure o médico a partir dos 45 anos de idade, tá ok? Como eu disse antes, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens e por isso merece um olhar diferente. Então se cuida sempre, tá bom? Os fatores de risco são os fatores genéticos, histórico familiar, a idade. A partir dos 50 anos, tanto a incidência quanto a mortalidade desse tipo de câncer é maior. A obesidade, a exposição ao arsênio, usado por exemplo como agrotóxico, também pode ser considerado fatores de risco. Existem ainda alguns fatores de risco que podem ser considerados incertos, que são aqueles que podem aumentar o risco de várias outras doenças, como o diabetes, por exemplo, né? Então a minha dica é se alimente bem, coma mais frutas, legumes, ingira menos carne vermelha, larga o cigarro, faz exercício físico. Tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida e pode prevenir a maioria das doenças graves. E a respeito do TOC retal, gente, vamos parar com esse preconceito de que o homem não faz TOC retal. O TOC retal junto com o PSA são de extrema importância quando realizados juntos, né? Não adianta então você fazer só o PSA e achar que tá tudo ok, tá bom? Bom, deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que teve um desses tipos de câncer que te falei, né? Câncer de próstata, câncer de testículo. Como eu disse antes, o câncer de testículo é mais raro. Câncer de próstata já é o segundo câncer mais comum nos homens. Deixa aqui no comentário também se você tem algum assunto que você acha interessante eu falar. Qualquer assunto é relacionado à saúde. Tá ok, pessoal? E continuem compartilhando os meus vídeos. Quando você compartilha, a gente cresce o canal e a gente ajuda a salvar o mundo. Tá? Então compartilhe com o máximo número de pessoas. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.